Existe uma pessoa dentro do Internacional que não curte muito o futebol do Arangues, e esse, neste momento, é um dos empecilhos para a volta do chileno ao Internacional. Além disso, também quero te falar sobre Mateo Reteg, jogador que é destaque no futebol argentino, que foi sondado pelo Internacional, centroavante, camisa 9, de apenas 23 anos. Vou te falar aqui se existe alguma possibilidade de vinda desse atacante que pertence ao Boca Juniors da Argentina. E, além disso, também quero te falar que, com o fechamento do dia de hoje da janela europeia, a direção está oficialmente começando agora um processo acelerado por novas contratações, já que não vai ter a competitividade europeia. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Bom dia, colorados e coloradas! Sejam muito bem-vindos! E no vídeo de hoje, eu vou te atualizar com as últimas informações aqui do Internacional. Então, só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também vou te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então, não perde tempo, clica no botão que está aparecendo aqui abaixo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações do Internacional nessa terça-feira pela manhã. O Inter que treina no CT Parque Gigante é o penúltimo treino antes do jogo contra a equipe do Ipiranga de Erechim na próxima quinta-feira pela quarta rodada do Campeonato Caúcho. Eu quero começar aqui trazendo algumas informações de bastidores, porque nessa semana deve ocorrer uma reunião com o staff do Mikael para uma possível rescisão de contrato. Essa informação eu já tinha trazido para ti, mas eu só quero te atualizar, ou para ainda quem não sabe, que a tendência é de uma saída do Mikael e de uma rescisão de contrato. O que isso significa? Com a saída do Mikael, o Inter vai poupar cerca de 420 mil na sua flora salarial. Em contrapartida, a direção vai precisar trazer mais um centroavante. Por quê? Além de trazer aquele centroavante titular, aquela contratação de peso que a gente tanto espera, a direção do Inter também vai trazer um atacante reserva. Por quê? Porque no elenco o Inter vai ficar apenas com o Alemão e com o Luka. E como todo mundo sabe, o Luka ainda é uma incógnita, é um atleta de apenas 19 anos e está muito verde ainda para daqui a pouco jogar uma semifinal de Libertadores. Então dá para a gente dizer que hoje a gente só tem o Alemão como referente, a gente sabe que o Manu vem trabalhando, por exemplo, com o Pedro Henrique como referência, mas é só porque não tem outro atleta nesse momento. Então a ideia é trazer um reforço de peso, que pode ser o Borré, que pode ser o Alara, o Enner Valencia, o Mateu Eteg, ou fala logo mais, pode ser desses nomes mais fortes. Mas também vai vir um cara com nível um pouco mais baixo, mas também de qualidade, como daqui a pouco o Eduardo Vargas, só para ter uma ideia, que foi um cara que foi oferecido ao Internacional. Então em direção a partir agora, com a CEDA do Micael, se confirmar a CEDA do Micael, que é a tendência, a direção vai ao mercado atrás de dois centroavantes, tá bom? Outra informação rapidinha que eu quero passar para vocês também, alguns me deixaram nos comentários e eu vou responder aqui para ti, tá? Muitos me perguntaram se o Inter procura um ponta, tá? Porque a camisa 7 hoje está livre no Internacional. A informação que eu tenho, que eu apurei alguma informação, é que sim, o Inter procura um ponta, mas não é a prioridade, tá bom? O Inter não tem hoje como prioridade trazer um ponta, já que o Inter tem Wanderson, Pedro Henrique e Estevam dentro do elenco, tá bom? E além, obviamente, do Maurício. Passando agora para mais informações, eu quero começar aqui falando sobre Charles Arengues, jogador de 33 anos, do Bayer Leverkusen, tem contrato até a metade da temporada com a equipe alemã, já pode estar no pré-contrato, já conseguiu a sua liberação do clube alemão e pode, inclusive, vir agora para qualquer clube. A tendência é que ele retorne ao futebol brasileiro, ele quer voltar para a América do Sul e a prioridade dele é o Internacional. Só que ele fez uma proposta inicial para o Inter de 950 mil por mês de 33 anos de contrato que foi recusada pelo Inter. O Inter fez uma contraproposta, oferecendo para ele cerca de 600 mil mensais por mês, que seria um salário para o Atlético que viria para se reserva, ali seria uma opção do Carlos de Pena, além disso, como eu te falei, tem 33 anos e tem já um histórico de lesões, por isso que o Inter não vai oferecer muito. Só que existe um outro empecilho nessa negociação e não é pelo jogador, é pelo técnico do Internacional Mano Menezes que não é muito fã do Arangues e não curte muito a contratação do chileno. O Arangues só não voltou ainda ao Internacional por causa do Mano Menezes que não é um adorador do futebol do chileno. E a tendência é que o Arangues não venha ao Internacional por causa do Mano Menezes que entende que hoje o Inter tem outras prioridades, porque o Inter já trouxe baralhos, porque tem o Depena, porque tem o Johnny, porque tem o Gabriel que está voltando, tem diversos outros nomes, tem o Matheus Dias e ele entende que hoje o Arangues seria a reserva dentro do Internacional e pelo salário que o Arangues ganha dá para trazer um outro jogador e uma outra posição que o Inter está mais carente, tá bom? Então, hoje uma vinda do Arangues está muito brecada, muito por causa do treinador do Internacional. E o Arangues hoje negocia com o Vasco da Gama, que tem como diretor executivo o Paulo Brax, que já negociou com o Arangues em outros momentos no Internacional, como por exemplo no ano de 2021. E hoje, todo mundo sabe que o Vasco da Gama tem dinheiro, consegue pagar esse salário de 600, 700, até de 100 mil se precisar. O Arangues iria para lá para ser titular, então hoje a tendência é que ele possa ir, por exemplo, para um Vasco da Gama que está interessado no jogador. Ele chegou a ser oferecido para o Flamengo e para o Palmeiras, mas esses dois clubes acabaram não se interessando pelo jogador. No caso do Atlético Mineiro também foi oferecido, mas o Atlético acabou não respondendo, porque o André Cury tem uma ação lá no Atlético Mineiro. Digamos que a equipe americana está cortando as relações com esse empresário. Outra informação que eu quero te trazer também é sobre Matheus Riteg, jogador de 23 anos do Tigre da Argentina, mas que está emprestado, e ele pertence ao Boca Juniors. E ele vai ficar emprestado até o final dessa temporada. É um destaque por lá na equipe argentina. É um atleta que só na temporada passada anotou mais de 20 gols. Foi um atleta que foi sondado pelo Internacional, porém a direção sabe muito que essa negociação é extremamente difícil, porque é um atleta que está extremamente valorizado. O Boca espera ganhar muito dinheiro com esse atleta, e além disso, como eu te falei anteriormente, é um atleta que está emprestado nesse momento, então teria que fazer um acordo com o Tigre para ele rescindir o contrato de empréstimo para depois ele vir ao Internacional. Inclusive, eu posso arriscar para ti que a negociação do Riteg é mais difícil do que a do Borreia, porque a do Borreia é só o Inter ir lá comprar os salários. O Inter já, digamos, está palavrado, então seria um pouco mais fácil. No caso do Riteg, o Inter teria que comprar do Boca Juniors, teria que fazer um acordo com o Tigres, teria que fazer um acordo com o Riteg, então seria uma negociação extremamente mais complicada, e por isso que o Inter não irá contratar o atacante argentino, que hoje é destaque por lá, digamos que é a sensação lá do campeonato argentino, fazendo uma analogia, hoje o Pedro Raul aqui do Brasil é o que é o Riteg lá, tem características um pouco mais diferentes, tem um atleta mais de drible, mais de agilidade, mas nesse momento a possibilidade de vinda dele é extremamente difícil, o Inter que segue no mercado, o Inter que tem, digamos, um emissário, se é que a gente pode dizer, um representante lá na Alemanha, tentando ali a negociação do Borreia e também do Lucas Alarjo, lembrando que esses dois atletas jogam no mesmo clube, que é o Aitrash Frankfurt, então nesse momento o Inter ainda segue por essa via, que é tentar trazer um dos dois atacantes ex-Riverplate, um que jogou em 2015 e outro que jogou em 2019, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, te inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, não esquece o primeiro link na descrição, ativa o Ultra, o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Volto logo mais com as informações, grande abraço, valeu, falou e fui!